Ai, oi, oi, eu nasci pra sofrer Fui olhar pra você, meu zóinho fechou E quando o zóio eu abri, quis gritar, quis fugir, mas você eu não sei porquê você me chamou Ai, oi, 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 tem a pena de mim, meu senhor do bom fim Pode até se zangar Se ele um dia souber Que você é que é Oi, 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 ai, ai Chorei toda noite e pensei Nos beijos de amor que lhe dei Ioiô, meu benzinho do meu coração Me leva pra casa, me deixa, mas não Chorei toda noite e pensei Nos beijos de amor que lhe dei Ioiô, meu benzinho do meu coração Me leva pra casa, me deixa, mas não Ai, Ioiô, tenha pena de mim Meu senhor do bom fim Pode inter-se zangar Se ele um dia souber Que você é que é Ioiô, dia é Ai, Ioiô